Calma amor, não se exponha, não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tuts, 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 quero ver, hoje eu fico com a outra Tuts, 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 t Música 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 Música